Plantação de abóboras Boa noitinho, volando Nossa, deu dano Por quê? Corri muito na estrada de téticos Porque eu não vou lá Ah Boa noite, Plantação Boa noite, Plantação Boa noite, Plantação Opa, boa noite Boa noite, Plantação Boa noite Boa noite Tudo bem? A gente acabou de sair numa carga Tô colando aí já A gente vai indo devagar Beleza, eu acabei de pegar uma carga aqui Eu só vou fazer essa também É bem curtinho 224 milhas também Aí eu vou fazer uma diferente de vocês aqui Que eu já tinha acabado de pegar a carga Ela só mandou mensagem Ah, beleza Beleza, a gente vai juntar uma outra aí Vai ter tempo aí Durante a semana a gente vai Semana aí Putz Aí minha placa Oi? Aí minha placa Essa é a placa? Um bolho das colegas Ah Ué, então Ah, o fantasma que tá vindo aí de frente Ô, Marcos, beleza? Opa, beleza Acabamos de sair aqui, hein Acho que dá tempo de pegar ainda, hein? Tamo aí, bem devagarinho, hein? O que? É o American? É o American A gente tá no evento ainda É que eu voltei pra casa agora Tava jogando a cara da Dani naquela hora Boa noite, Marcos Opa, boa noite, o quê? Ó Bom Esperar todos esses faróis Parar em todos esses faróis aqui já O fantasma não joga essa gente rapidinho, hein? Não tem farol aqui, ó E todos são fechados, caramba Ué, mais um fechado Ué, mais um fechado Esforbedeci todo, já pensou? Falou Opa, estou batendo em você Oxi, fui para frente Estou vindo para sair agora Estou vindo para o caminho Estou vindo para o caminho Poxa, choveu, mas continua amarrumado, né? É. Tem calor, tudo. Quase. Bate em voltaia. Não, não bate em voltaia. Não, não bate em voltaia. O que você acha? Bom, vamos encontrar uma nova roda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. E a gente não falou para o fantasma que alterou... Ah, mas vai para o mesmo lugar, ele vai sair mais para a frente só. Boa fantasma, a gente não avisa que a gente mudou a rota aqui, mas a gente vai se encontrar aqui na frente. O Marcos também vai sair lá na frente também. O Marcos está junto. Ah não, o Marcos está indo ainda. Buscava. É, indo buscar, né? Aí você vem pelo caminho mais curto, Marcos. Quer dizer, vai para o caminho mais curto. E depois vire à direita. Vire à direita. Acho que eu vou pintar aqui. Será que dá para pintar aqui? Acho que dá, hein? Será que dá para pintar aqui? Acho que dá, hein? E aí tem uma surpresa. Fica em frente. Agora está tudo certo. Agora está tudo certo. Está tudo certo. Está tudo certo. Está tudo certo. Vire à direita. E depois vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Nossa, essa laguna. Nossa, só viu o seu caminho indo para frente e para trás. É, lavou feio aqui. Nossa, também 14 fps. Nossa, por que está tão ruim? Eu falei para você, quando entra em comboio cai muito fps. É, mas aqui está meio baixo mesmo. Acho que é o lugar também. Aqui termina o percurso. Caramba. Podemos partir. Saiu uma arma. Oi, entra. Opa. Passa. Prepare-se para virar à esquerda. Somos o doeste. Vire à esquerda. O que é isso? Meu Deus, vouia fria Tem empresa Eu pensei que é fácil trabalhar na roça É? Com a marmita Vai ficar na avião amanhã? Amanhã vou Boia fria Você come na empresa? Não Eles tem transporte, né? Para almoçar no centro Oi? Nossa, que calma Boa noite Leandro DTR Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Coisas invisível Pai Estão Invisível Pai Pode ser Pior é que eu fui para em cima de um guardrail Continue à esquerda Beleza Mas é que aí eu vou ter que fechar o server quando for sair, mas é quando a gente joga junto aí outro dia. Fechou, mas já vai fechar, vou fechá-lo. Tá faltando menos de 100km pra acabar aqui. Ah, beleza então. Então eu vou sair aqui. Falou? Falou, até mais. Não deu pra sair, pô. Fiquei preso. Já era. Seu problema é ele. É, ferrou. Ele falou que tinha uma parede invisível lá, mas não sei não, acho que foi barbeiragem mesmo. Ah, essas parede invisível aí tá louco, né cara? É fogo, viu? É, não dá pra sair não. Eita, aí ferrou. Perdeu, né? Ah, perdeu. É isso aí não duvido, aquela vez nós batemos os dois juntos. É, tá muito zoado esse negócio aqui. Será que tá cerutando, né? É, não tinha antigamente isso aqui, né? Não sei se é lag também que dá e... Tô zoado. Agora eu tô grudindo, né? Conseguiu contornar a carga? Não, não deu. Eu cancelei a carga. Vai. Ah, tá louco. Preciso voltar a fazer aqueles convênios agendados, tá? Pra pessoal entrar, porque se não entra cada um no horário aí não dá, né? Vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Ok, aqui nós vamos. Vamos lá. 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 Tudo novo caminhão, Dani? Oi? Ah, Dani. Ai, caramba. Tudo novo caminhão, Dani? Tá correndo. O que é? Novo Airsten. Ah, tô usando esse. Novo Airsten. Nossa, bate tudo aí. Tranquilo. A ambulância já tava aí. Nossa, socorre aí. Era parede invisível, só que não. Só que não. Carregatou a comida? Eu não ainda não. Não. Pendurar não. É de pendurar. É bonitinho ou é zoado? Não é bom. Ah, bem legalzinho. Grandinho. Não vai. Tá louca. Não vai. Não vai. É que estou indo. Ai, não vai. Qualquer uma caminhão. Não vai. Eu não estou agora. Bom, o Tarnaindo aqui, falou pra vocês aí, agora a gente joga mais. Opa, beleza. Até mais, até mais. Até mais, falou. Boa noite aí, cara. Até mais. Opa, valeu, boa noite. Agora é noite, amanhã às 8 e 10, estamos por aqui. Opa, valeu. 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 E aí, seguida. A Marcos já tá chegando também. E aí, eu ia falar, vai, o Marcos mandou a Marcos Geiger, eles estão indo junto. Aí ficou Marcos Geiger. Continuem à esquerda e depois, espire à esquerda. Vire à esquerda. Ficando rosa assim. O seu comentário? Não, só o seu. Ai, que estranho. Não parece o coisa, né? A foto. Parece uma imagem do quando tá carregando o jogo. É, tá zoado. O que que aconteceu aí? Acabamos. Acho que você tem que habilitar, sabe, notícias, sabe? Onde? Notícias, eu acho. Mas, é, tem que ser antes. Não, 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 não.